Como que surgiu a ideia do núcleo da pessoa com deficiência? A ideia surgiu da necessidade. Vários servidores vêm tomando posse no tribunal ao longo dos anos e a convivência vai mostrando para a gente a necessidade de intervenções para melhorar a realidade dessas pessoas, para intervir na qualidade do trabalho, no sentido da inclusão. E o núcleo da pessoa com deficiência surge também como um instrumento para dar voz aos servidores com deficiência, porque é importante a gente ter espaços de debate, de discussão, de reflexão sobre a inclusão. Existem muitas leis hoje no nosso país. O Tribunal de Justiça também, o Judiciário como um todo, tem agora a Resolução 230 do CNJ e vários direitos são assegurados ali. E os direitos precisam ser implementados através da luta, através da organização, através dos debates, para a gente poder intervir nessa realidade e tornar a inclusão algo real. E como é que vai ser a atuação do núcleo para tornar essa inclusão ainda mais real, as relações mais igualitárias? A gente partiu primeiro de uma pesquisa, para ouvir dos servidores e conhecer a realidade que cada um vivencia, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. O núcleo pretende criar espaços de debate, palestra, de levar para o tribunal as demandas dos servidores, de acompanhar problemas pontuais que servidores com deficiência, porventura, enfrentam no dia a dia. O papel do núcleo é esse, é ser a voz dos servidores aqui dentro da instituição e dentro da sociedade também. E aqui nesse lançamento, a gente está vendo muitas entidades que já exercem um trabalho nessa seara. Vai ser uma ponte, o núcleo vai buscar fazer uma ponte, uma interlocução com outras entidades para fomentar as políticas de inclusão da pessoa com deficiência? Sim, a gente quer buscar a experiência dessas entidades, porque o núcleo está nascendo hoje. A questão dos servidores com deficiência no tribunal existe há muito tempo, mas um trabalho focado mesmo dentro do sindicato em prol da inclusão desses servidores, nós estamos dando início nele hoje. Então, buscar a experiência dessas entidades, ver como que eles realizam esse trabalho, porque são deficiências múltiplas. Você lidar com um deficiente visual, um cego, um deficiente auditivo, ou as múltiplas deficiências físicas, você tem que ter um pouco de conhecimento, porque a comunicação, você tem que adequar suas mídias, adequar os seus espaços, você tem que fazer intervenções ali que a experiência dessas entidades vão nos dar o norte para a gente poder acertar o máximo, a gente quer acertar. Legenda Adriana Zanotto